Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Personal IT, cotação de dólar. É, eu fiz cotação de dólar em algumas agências e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu fiz uma cotação de dólar aí pelo Itaú Personal IT, fiz no Banco do Brasil estilo, em algumas casas de câmbio, né? E no final estava dando 4.7, 4.8, 4.9. No Banco do Brasil aparecia lá, exemplo 3,89, só que no final com as taxas ia para 4.5, 4.1. E no Personal IT estava dando 3.98, 3.99, já com IOF cobrado sem taxas. Foi lá que eu fichei então meu câmbio com Personal IT. Então eu quero mostrar para vocês como que eu fiz, como que você faz pelo aplicativo do Itaú Personal IT, a cotação de dólar. Fui na agência, vou mostrar algumas fotos da agência, modelo digital do Itaú também aqui em São Paulo e também dentro do caixa eu esperando ali, um vídeo pequenininho eu esperando para assinar e pegar meus dólares, tá certo? Então acompanhe comigo aí na tela do vídeo como entrar no aplicativo e como fazer a cotação. Já logado no seu aplicativo, você vai ter a opção soluções em câmbio, cotação de câmbio. Você pode cotar dólar e euro em espécie ou através do cartão pré-pago, tá? Moeda estrangeira no cartão de crédito. Então na opção aí, câmbio do aplicativo, tá? Você vai clicar então no caso, eu escolhi dólar em espécie, tá ok? E você coloca a quantidade de dólares que você quer. Então no caso aqui, 800 dólares, tá certo? Lembrando que só pode ser apenas múltiplos de 100. Então se você colocar 850, ele não vai deixar você efetivar. Tem que ser 800, 900, 1000, por aí vai, tá bom? Então na data que eu estava fazendo a cotação, vocês observam que estava aí 3,89,34 a taxa de câmbio. O valor da cotação 3.114,71. Tarifas isentos, isso é importante porque o Banco do Brasil cobra aí tarifas, no caso do estilo, o varejo. O Santander também cobra e também o Bradesco também cobra, tá? Então o valor total aí, tá dando 3.148,97 com IOF já cobrado, alíquota de 1,10. Então dando 34,26, tá? Então total 3.148,97 para 800 dólares. Feito isso, você escolhe o estado, a cidade, o bairro que você quer resgatar o valor do dólar, porque você faz o pagamento primeiro da sua conta e fica disponível na agência que você escolheu para retirada, tá bom? E aí você escolhe a agência que você quer e aí você coloca sua senha efetiva e ele te dá o prazo, no caso, até 31 de julho foi o meu caso, para resgatar na agência que eu escolhi. E aí o valor é debitado da sua conta e depois aparece para você, você possui moeda estrangeira pendente de retirada, consulte aqui suas pendências. No caso, eu fiz 3 cotação, então eu teria 3 retiradas de câmbio na agência, tá bom? Bem, aí eu fui na agência do Itaú, vou mostrar para vocês então agora as fotos da agência que eu estive, tá? Então veja aí comigo as fotos da agência onde eu estive para resgatar os dólares. Agora veja esse pequeno vídeo, eu lá esperando dentro do caixa, aguardando a chegada dos meus dólares. Foi isso que aconteceu então no Itaú, Perso, na Aliteia, você não pode sacar dólares direto no caixa eletrônico, como é feito no Santander, como acontece no Bradesco, no Banco do Brasil, tá? Logo, logo deve acontecer isso também, mas nesse momento não. Então eu fui numa agência de varejo qualquer, que atende o Uniclass e atende o varejo, e fiquei aguardando dentro do caixa, esperando a minha vez para ser atendido, né? Se fosse no Santander, eu poderia sacar na agência Select, direto no caixa eletrônico. Se fosse no Banco do Brasil, também poderia fazer desta forma, tá? Mas a melhor cotação que eu encontrei foi do personalité do Itaú. Então tá feita aí a cotação, para vocês que estão comprando dólares, vai viajar, é bom sempre cotar. Em casa de câmbio, em bancos grandes, tá? Até bancos digitais tem câmbio também. Pela praticidade e rapidez, eu achei melhor, então, no caso, o Itaú Personalité, tá bom? Gente, mais um vídeo aí para vocês degustarem sobre viagens aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Um grande abraço, meu amigo. Otávio Henrique, um grande abraço. Daniel Leão, Salvador, Bahia, um grande abraço para todos vocês. Edilberto Silva, um grande abraço, meu amigo. Gift Card, Santa Catarina, um grande abraço para todos vocês também. Lohan Antônio, Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês também. Gustavo Cachoeirinha, Pernambuco, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.